Eu não vou perder meu corpo Com minha alma eu não vou Vestir camisa sem me terem valor Se pelo menos conhecessem quem sou Me dessem essa chance Aonde se esconde a oportunidade Se dessem a chance De mostrar o que você pode fazer De mostrar o que você pode fazer Nunca vou Aceitar tudo que me mandam fazer Se eles nunca valorizam você Vou conseguir com o meu próprio suor Suas lorotas eu conheço de cor Aonde se esconde a oportunidade Se dessem a chance De mostrar o que você pode fazer De mostrar o que você pode fazer Você pode ser Transcrição e Legendas Pedro Negri